Durante a comissão, a secretária municipal de saúde, Fátima Murié, foi duramente criticada por vereadores que estão investigando as irregularidades na saúde da capital. Para provar a situação, os vereadores até trouxeram a neta de uma paciente que está em estado grave no hospital de Itapuranga. Desde terça-feira, uma situação de emergência e nada é feito. A falta de vagas em UTIs foi um dos principais assuntos abordados. Pacientes regulados pelo município não estariam sendo recebidos nos hospitais credenciados. A alegação é que faltam vagas, mas a própria Secretaria de Saúde admitiu que só em janeiro e fevereiro deste ano, 81 pacientes que precisavam de UTI foram recusados, mesmo com a vaga disponível no hospital. Nós instituímos, então, um protopolo, um texto padrão para os prestadores. Nesse texto padrão, a gente diz que a vaga de UTI está visível, portanto, ela existe, uma vez que ela é colocada pelo próprio prestador, e que tinha um paciente precisando daquela vaga e a gente queria encaminhar o paciente. Ela disse que algumas medidas já foram tomadas para evitar que esta situação continue. Nós temos uma equipe que percorra os dentes de UTI da cidade todos os dias e eles constatam se o leito realmente está ocupado, se não está. Essa semana, os vereadores da CEI da Saúde denunciaram à Polícia Civil a recusa de UTI a pacientes regulados. Em 2017, a taxa de ocupação nos leitos foi menor que 60%. A suspeita é que os hospitais estariam escolhendo pacientes. A declaração da secretária foi muito clara e transparente no sentido de que os proprietários de UTI estão rejeitando o paciente, ou seja, estão selecionando o paciente com um olhar no lucro. Aqueles pacientes que, na verdade, dão uma despesa maior, essas pessoas estão sendo condenadas à morte, exatamente porque os proprietários recusam a vaga para esses pacientes. A comissão também bateu na tecla do superfaturamento no concerto de ambulâncias em Goiânia. O caso foi denunciado em fevereiro deste ano e foi feito até um levantamento de que, na capital, estariam rodando aí 10 ambulâncias desde 2010. São 8 anos de uso, sendo que o ideal é que a frota seja trocada de 5 em 5 anos. E há verbas federais para isso. Só que, mais uma vez, a explicação para a não solução do problema esbarrou na burocracia. Depois de 5 anos de uso, automaticamente, essas ambulâncias são substituídas. E aqui, uma boa parte da frota tem 8 anos de uso, tem acima de 5 anos. Então, o que foi colocado claramente pelo responsável pelo SAMU, que existem problemas burocráticos da própria prefeitura, ou seja, incompetência que até hoje eles não conseguiram sanar. E por isso, nós estamos sendo prejudicados com essa questão do fornecimento dessa ambulância a nível nacional. No dia 1º de março, o Ministério Público pediu o afastamento da Secretária Municipal de Saúde por ato de improbidade administrativa. A ação foi motivada pelo pagamento de curso de mestrado em Direito da Saúde a duas servidoras com verbas do Fundo Municipal de Saúde.